Após uma reunião decidindo se vai haver ou não o desfile aqui no município de Juara, nós procuramos então o Rafael Oliveira, que está responsável pela pasta da cultura, para falar sobre a decisão, o que ficou de acordo. Segundo então o Rafael Oliveira, não haverá desfile. Estava programado para a participação de escolas, entidades, como também igrejas, estariam desfilando, mas devido à situação climática, o período seco, muita poeira, fumaça e a situação que nós estamos enfrentando, a decisão ficou então de que não haverá desfile para o 7 de setembro. Mas haverá sim o ato cívico, onde contará com a presença de algumas autoridades que estarão presentes aqui na Praça dos Colonizadores e estarão cantando o hino nacional. Fora isso, não haverá mais nenhuma apresentação, não haverá nada em comemoração ao dia 7 de setembro, dia da independência. Portanto, fica aí as informações para os pais, as pessoas que estavam preocupadas, que foram até mesmo as redes sociais, pedindo para que não viesse a acontecer o desfile aqui no município de Juara.